e grandes amigos do nosso canal hoje eu vou falar sobre a existência de vida fora da terra evidente que existe vida fora da terra porque Deus o Espírito Santo Jesus os anjos são seres vivos e de fora da terra são seres que estão vivos e não são dessa terra então existe vida fora da terra você pensou que existia que eu ia falar que existia extraterrestre né mas é isso que eu quero falar essa noite o que que tem acontecido no mundo nós estamos vendo uma grande incidência na mídia de fatos relatando a existência de vida fora da terra nós estamos vendo isso há um bom tempo a gente tem visto isso em filmes em desenhos na internet por inteiro aparições ovnis e essas coisas mas isso tudo não foi levado a sério não havia não era levado a sério até então até nos últimos anos sobretudo nesses últimos anos mesmo nós temos visto que autoridades no mundo estão afirmando que existe vida fora da terra que a terra está sendo visitado por seres extraterrestres nós cremos pela palavra de Deus que qualquer contato com qualquer meio de vida fora da terra só pode ser por dois motivos ou a pessoa está tendo contato com com anjos ou a pessoa está tendo contato com demônios não tem para onde ir eu acredito que toda aparição de extraterrestre que tem isso é um acontecimento sobrenatural é sobrenatural do mundo espiritual e com demônios eu não acho que tem outra opção para isso não essas aparições que tem aí luz no céu corre para lá corre agora eu vou mostrar a vocês as reportagens as autoridades que vem hoje afirmando que realmente tem uma grande possibilidade de vida fora da terra sobretudo governo americano pentágono vaticando o que que está acontecendo por que que essas autoridades agora vem à tona falando isso deixa eu mostrar a reportagem e eu vou responder isso no final fica até o final do vídeo que você vai ter uma surpresa aqui vamos lá vamos diretamente ao ponto aqui eu deixar maior aqui a as reportagens g1 sobre o pentágono então vamos a reportagem sobre o pentágono ó primeira isso aqui são reportagens bem bem recentes né de dois mil e vinte e um para cá pentágono confirma ver a cidade de vídeo que registra óvnis na costa da califórnia então pentágono a maior autoridade militar do mundo está falando que o vídeo é real pentágono cria equipe para investigar objetos voadores não identificados reportagem de novembro do ano passado óvnis as conclusões do esperado relatório do pentágono sobre objetos voadores não identificados os óvnis voltam os estados unidos de mãos dadas com informe com com informe do pentágono então pentágono tem formando tudo isso inteligência dos estados unidos admite não ter explicações para 120 objetos avistados por pilotos gravados por câmeras do piloto com a existência de óvnis passou a ser levada mais a sério pelo estados unidos pelo governo dos estados unidos reportagem mais reportagem aqui ó 2020 estamos sós no universo porque vídeo de óvnis então aqui tem mais detalhes também pentágono diz que causa em cuba será difícil então que não é governo estados unidos tem 180 compartilhar então governo estados unidos tem 180 dias para compartilhar o que o que sabe sobre óvnis então aqui ó óvnis relatório inclusivo do tema que junta democrática republicanos então de diversas reportagens aí sobre aparecimento de óvnis e o pentágono já assinando embaixo são reais os aparecimentos outras reportagens falando que não tem explicação outra reportagem admitindo a existência de óvnis visitando a terra por que isso isso autoridade governo dos estados unidos e pentágono a maior autoridade militar que nós temos no mundo hoje digamos assim é porque o os estados unidos é a maior potência militar do mundo e o centro nervoso da maior potência militar do mundo é o pentágono onde ali está as maiores autoridades das forças militares dos estados unidos em conjunto maria aeronáutica e exército as três forças militares estão ali e vem admitir isso que 120 encontros dos pilotos com aparecimentos não identificados realmente podem ser óvnis deixa eu buscar aqui agora a próxima reportagem sobre o assunto eu vou unir esse quebra-cabeça aqui me dá só um minuto que eu vou fechar essa aqui e vamos a próxima deixa eu buscar aqui porque é de fundamental importância que a gente venha entender isso essa aqui ó essa página aqui que eu quero compartilhar com você é essa aqui mesmo olha só o que disse tá aqui ó tá aqui espanhol é o meu maior programa secreto do departamento de defesa dos estados unidos para investigar óvnis tanto é espanhol aqui a reportagem espanhol isto é na portada isto é nasa convida um padre para falar sobre vida extraterrestre na verdade esse padre está dando um treinamento a a equipe da nasa sobre como se comportar se encontrarem com vida alienígena real um padre ok então o vaticano está por trás disso também vamos ver outra reportagem aqui ó esse aqui vaticano admite ter aqui ó do g1 vaticano admite que pode haver vida fora da terra porque não poderemos falar também de um irmão extraterrestre entendeu vaticano afirma isso cia olha que coisa doida isso aqui cia é um serviço secreto americano expõe ataque alienígena que converteu soldados russos em pedra que coisa louca isso aqui hein deixa até clicar aqui deixa eu ver se abre aqui abriu diretamente olha só que reportagem meus queridos cia serviço secreto estados militares expõe ataque alienígena quem converteu soldados russos em pedra que coisa hein que coisa vamos voltar aqui deixa eu pegar outra reportagem eu vou começar a unir isso sem provas ex-militar israelense deixa eu ver se tá aqui sem provas ex-militar israelense diz que estados unidos tem acordo com alienígenas tá vendo próxima obama diz que perguntou sobre ovnis nos estados unidos então o ex-presidente americano ele perguntou sobre isso aqui ó vaticana acredita na possibilidade de existência de extraterrestres vamos abrir a reportagem aqui ó meu Deus então tá bom deixa eu aguardar e sair então aqui ó vaticana acredita na possibilidade de de existirem extraterrestres a coisa tá bombardeada de de informação sobre isso a nasa contrata vinte e quatro teólogos para estudar a reação humana em relação à vida fora da terra em espanhol então meus queridos muitas reportagens aqui nada nasa convida padre aqui ó padre aconselhará a nasa sobre o que fazer se encontrar a vida alienígena fora da terra os dois aí dirigindo o carro aqui ó então agora deixa eu fechar aqui vamos nos voltar ao aos comentários aqui até anos atrás nós víamos filmes e tem muito filme sobre vida fora da terra grupos de pessoas que que faziam é associações para para fazer contato alienígena a gente achava que era tudo doido certa forma é um pouco mesmo mas o que nós estamos vendo esses últimos anos é autoridades e bota autoridade nisso falando sobre a possibilidade da existência de vida fora da terra como eu citei vaticano como eu citei aí governo americano como eu citei pentágono serviço secreto americano todos de certa forma admitindo vida fora da terra encontros alienígenas o que que tá acontecendo isso é uma lavagem cerebral que tá sendo feita ela vai já agindo na mente das pessoas para que as pessoas aceitem que existe existe vida fora da terra para que as pessoas já aceitem isso com que propósito Deus com que propósito eu vou mostrar o propósito aqui agora deixa eu mostrar aqui agora eu tinha feito um slide aqui pegando as reportagens e eu vou compartilhar aqui agora essa tela com vocês aí essa tela com vocês aqui algumas reportagens que eu tinha pego mas já mostrei vaticano admite que pode haver vida fora da terra tem um padre aconselhar a nasa é isso aqui ó olha o que o texto fala em primeiro testa não licença capítulo 4 15 e 17 pois dada a ordem e com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio senhor senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens aí não haverá arrebatamento não é aquelas pessoas que digitam que ah não haverá não haverá arrebatamento não aí e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o senhor nos ares e assim estaremos com o senhor para sempre e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nos ares e assim estaremos com o senhor para sempre eu projetei pequeno aí então aí ó pois dada a ordem com com voz de arcanjo ressoar da trombeta de Deus o próprio senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o senhor nos ares e assim estaremos com o senhor para sempre arrebatados meu irmão fique esperto você que entra aqui fica ditando a igreja passará pela grande tribulação e aí como é que você explica esse versículo aí então vai ser arrebatado depois então depois da grande tribulação todinha a igreja vai ser arrebatada tem gente que que ouve uns negócios e sai ditando entendeu um monte de gente que entra aqui e digita aqui ah não que não sei o que ah não que não vai ser arrebatado não a igreja os fiéis serão arrebatados aqueles que estiverem preparados que verem viver em santificação serão arrebatados e o mundo vai entrar nesse período de grande tribulação onde o anticristo vai de manifestar no mundo dominar tudo e massacrar todo o remanescente que ficou aqui depois nós podemos organizar um seminário aí para dar mais detalhes sobre isso mas o que que tem acontecido essa questão de êxito extraterrestre já é uma lavagem cerebral já para induzir no subconsciente e no consciente das pessoas para ter uma justificativa o que aconteceu porque as pessoas vão procurar saber o que aconteceu sumiu um monte de gente sumiu criança sumiu mulher grave desapareceu todo mundo aqui na terra para onde eles foram você pode ter certeza a mídia comprada 100% na mão dos senhores do mundo aí que come na mão do bicho lá eles vão vir com a resposta imediatamente falando que alienígenas raptaram essas pessoas aí pronto e o mundo vai continuar por isso que autoridades do mundo já vem apresentando provas da existência de vida fora da terra sobretudo as bases aí política e religiosa do mundo se você voltar para o apocalipse 13 são as duas bestas que subiram da terra e do mar o poder político e religioso do mundo e assim está acontecendo meus queridos esse vídeo foi importante para você gostaria de agradecer seus comentários aqui no chat essa interação interação é muito boa deixe seu like compartilha esse vídeo clique aqui não se inscrever ative o sininho para você receber em primeira mão as notícias eu sou Delcio Gomes sou escritor geógrafo e ministro do evangelho de Cristo pela misericórdia de Deus um grande abraço fiquem com Deus vídeos todos os dias às nove horas